Eu dar tempo e permaneço em silêncio. Eu dar tempo e ninguém liga para o outro. Eu dar tempo e ninguém manda mensagem para o outro. Eu dar tempo e o encontro não existe. E como esta relação poderá ser salva-se desse jeito? Acha mesmo que desse jeito este dar o tempo poderá salvar essa relação? Acha mesmo que este dar o tempo poderá mudar alguma coisa nessa relação? Acha que este tipo de dar tempo poderá trazer alguns resultados bons e positivos nessa relação? Pelo contrário, isto estará esvaziando mais a relação. E por isso que muito dar tempo de hoje estraga tudo. Estraga tudo. É um dar tempo que não se sabe até quando. É um dar tempo que distanciam-se mais um do outro. E outro acaba se apaixonando por uma outra pessoa. E por isso que este dar tempo é que traz aquele resultado que nós não esperávamos. A relação termina depois de derrubar um tempo. Resolva a sua relação com a pessoa próxima de ti. Resolva a sua relação sem desligar-se da comunicação. Quer dar tempo em o quê? É importante se o dar tempo. Não vou discordar com o dar tempo. Eu concordo se o dar tempo. Porque há certo momento que você não tem aquela decisão do que você quer realmente nessa relação. É importante que você tenha um tempo para pensar. Mas se o dar tempo somente para ficar lá em casa deitado, em vão você dá o tempo. Se o dar tempo para simplesmente este fica lá, este fica aqui, em vão tudo isso. O dar tempo não está baseado simplesmente nisso. Está baseado em bons resultados. Está baseado na conversa. Por quê? Vocês dois têm que dar tempo para poder lutar só para salvar essa relação. Não dar o tempo para permanecer no silêncio. Não. Desse jeito, não.